Pode levar uma palmadinha na bunda, não faz mal a ninguém. Não digo direto, só paf, paf, não. Mas, vez ou outra... No caso extremo e moderado, né, Elisabeth? Sim. Nunca bater quando você está com raiva. Eu, por exemplo, quando eu castigava os alunos, eu tinha que me virar contra o quadro, que eu começava a rir. Eu não conseguia ficar séria, entende? Que eles levavam uma palmada ou uma reguada. Hoje em dia, às vezes, a gente relembra, quando eu vou lá para a Múdia, eu vou muito para lá ainda, que eu não esqueço minhas raízes, nessas festas irei. Aí já vem aluno me apresentar seus filhos, seus netos. Como os meus alunos estão ficando velhos, né? Eu vejo por ti, tu foi meu aluno. Você que continua jovem, né? Ai, já, no coração, sim. Mas, então, isso, eu acho, não deve judiar. Não deve bater, não deve. Mas tem que, principalmente, educar. Outra coisa, que me perdoem aqui os conselhos tutelares, que vieram por uma causa muito boa. Mas eu tenho assistido e tenho visto crianças, inclusive... Onde é que fica o conselho tutelar? Para mim, que eu trabalho lá na frente, o conselho já era lá uma vez, lá onde hoje é o Museu de Imigrantes. Sim, por quê? Pichote. Ai, eu vou entregar meus pais. Quero lá entregar meus pais. O que é isso? Mas eu queria estar nesse conselho. Mas eu queria levar essa criança, mas de volta lá para os pais. Vamos sentar aqui agora. O que aconteceu? Então, eles acham que o conselho tutelar está lá para proteger qualquer coisa. Tirar toda a autonomia dos pais. Isso não está correto. Não quero dizer isso, que é o conselho culpado. Mas o que eles entendem por conselho? Essas crianças, às vezes... Mal orientadas. Mal orientadas, exatamente. Então, na época, era muito diferente. Na época, a coisa era mais família, muito família. As famílias tinham tempo. Uma, que eu estou falando especificamente de interior, da vida no campo, Os pais saíam de manhã, juntamente com os filhos, iam para a raça, ficavam juntos. Eu lembro que nosso pai nos contava histórias. Histórias e histórias. Ele mesmo inventava. Hoje, uma coisa... Meu pai não falava bem o português também, razoavelmente. A mãe não falava nada. Ele falava assim, tinha um banhado, ele falava o minho com, ele dizia. Hoje, eu sei o que ele queria dizer. A minhoca grande que removia aquele lodo e aquilo tudo. Ele inventava histórias. Nós adorávamos. Os pais tinham tempo para as crianças. Olha, hoje, aqui, eu quero dar um puxão de orelha também, certos pais, que não tem tempo, não arrumam tempo dentro do tempo para atender um filho. Porque um filho quer conversar com o pai. Um filho, o pai sempre é o herói para ele. E muitos pais... Uma, a necessidade, já faz as mães, por exemplo. Levantam às cinco horas, vão trabalhar, aí o filho vai para a escola, volta de noite, o filho já está cansado, vai dormir. Então, a situação é muito diferente também. Então, não é só culpa dos pais. É a necessidade que faz com que seja assim. Só que, sempre, aos finais de semana, arrumem um tempo, ficam com os filhos, conversam, brincam com os filhos, que é muito importante. Muito importante. Elisabeth, você lecionou, além da MUD, você lecionou também aqui em Timbona, no Polidoro e outras escolas, não é? Exato. Eu lecionei no Colégio Comercial do Dr. Leoberto Leal. Eu lecionei no... E a disciplina era sempre igual? Não, a disciplina lá era moral e cívica. No Polidoro, eu lecionei uma época Puricultura e Educação Artística. No Rui Barbosa, eu lecionei Alemão e Artes, Educação Artística, de quinta a oitava e segundo grau às três. Primeira, segunda e terceira série. Na escola de Araponguinhas, na época que foi construída a escola Nestor Margarida, eu era a responsável por essa escola. Aí veio o professor Daniel Agostini, que assumiu a direção. E lecionei na escola do Encano do Norte durante sete anos. Eu passo nessa escola. Aos domingos, eu ia nessa escola, porque eu tinha muita criança lá, filhos de mãe, que eles diziam, minha mãe é bailarina, trabalhavam em bordel. Mas, para mim, eu fazia reunião com as mães. Elas eram meramente mães. Fazia reunião com elas. As crianças, aos domingos, eu ia lá plantar. Hoje em dia, eu passo naquela escolinha, lá no asfalto, quem vê ainda tem um flamboyão bem grande. Foi da época que a gente decidiu lá que eu plantei. Tinha um gerivá, gerimá, que eu amo muito, é nossa palmeira nativa, que na prefeitura agora estão plantando, plantaram. Fiquei aplaudindo. Esse cortar, não sei por quê. Eu tinha plantado uns tannerbom, uns pé de pé, eu acho que não sobrou mais nada, com as crianças. Aos domingos, fazia isso por prazer, que eu amava. Crianças, eu levava elas comigo para Timbó, ficavam, passavam o final de semana comigo. Então, essas crianças lá, têm histórias muito tristes, que eu sempre procurava contornar. Eu tenho uma história. O Pelezinho, até, quero dar um abraço lá para aquela família Simley, que ficou com o menino, que elas tinham essas crianças lá para as famílias cuidarem. E a mãe dele foi assassinada. Longe, sabe? A vida, essa vida aí que elas levam. Aí, um dia, ele procurou, correndo pelo asfalto, à procura da mãe. Queria procurar. Não, são coisas tristes também. Tem passagens tristes nessa história. Mas, muitas crianças dessas, hoje, estão bem. De vez em quando, eu tenho contato com ela. Lá no Encano do Norte, isso. Tá, então, foi aí, acho que eu, por aí que eu lhe ensino. Em Blumenau, uma época, não lembro agora, o coordenador, como voluntária, eu ia a Blumenau e ensinar artes para as crianças. Hoje é Sfbem? Não. Como é? Enfim, que tinha aquelas crianças, entre aspas, de rua, que eles tinham a programação através de um programa. Aí, eu fui convidar, não lembro o nome do promotor de Blumenau, que eu ia uma vez por semana ensinar essas crianças como voluntária. Muito bem. Nós estamos na JMV TV, Jornal do Médio Vale, apresentando o programa Personalidades em Destaque. Hoje, com a presença da historiadora, professora e colunista social, Elisabeth Germer. Nós vamos a um breve intervalo comercial e já retornaremos. Denizando-se, ... ...